Amor, cada vez que se derrota, tem sabor de beijo Camo do outro, que o rádio trocou O ar, e com tudo, os carros podem bagunçar de dor Camo do outro, parece amor Cada vez que se derrota, tem sabor de beijo Camo do outro, a gente é o tom do outro Música Amor, cada vez que se derrota, tem sabor de beijo Camo do outro, que o rádio trocou O ar, e com tudo, os carros podem bagunçar de dor Camo do outro, a gente é o tom do outro A gente é o tom do outro, que o rádio trocou O ar, e com tudo, os carros podem bagunçar de dor Camo do outro, parece amor Camo do outro, cada vez que se derrota, tem sabor de beijo Camo do outro, que o rádio trocou